Aham, agora aqueci Jonatas Felipe, Origami e MC Novinho BC Segura essa, vai Reparei que reparou que eu tava te reparando A tropa em choque, a menina rebolando Tá parando a pista, descendo dançando Ela é linda, tá na lista enquanto eu tô sarrando Essa novinha é gostosa, abusada Ela quica gostoso na vara, ela senta gostoso na vara Ela quica gostoso na vara, ai 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 Percebi que cê tá me olhando, querendo sentar pros mano Então vem, vem rebolando, que a tropa vai te botando Botando, botando, ah, que a tropa vai te botando Aham, 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 que a tropa vai te botando Ela quer jogar pros mano, senta a noite toda Ela quer jogar pros mano, senta a noite toda Fica doida, 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 doida Fica doida, 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 doida Reparei que reparou que eu tava te reparando A tropa em choque, a menina rebolando Tá parando a pista, descendo dançando Ela é linda, tá na lista enquanto eu tô sarrando Essa novinha é gostosa, abusada Ela quica gostoso na vara, ela senta gostoso na vara Ela quica gostoso na vara Percebi que cê tá me olhando, querendo sentar pros mano Então vem, vem rebolando, que a tropa vai te botando Botando, botando, que a tropa vai te botando Que a tropa vai te botando, ela quer jogar pros mano Senta a noite toda, ela quer sentar pros mano Senta a noite toda, fica doida, 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 doida Fica doida, 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 doida Fica doida com as amigas, fica louca no rolê Essa mulher é safada, ela gosta de fuder Fica doida, 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 doida E aí Jonatas Felipe, ela fica doida ou não fica? Deixa ela sentar na pica papai